Música Penetelha prende motorizada Rito Nurex em Lima e a operação Tempo Calan Música Equipa conjunta Rússia comando Penetelha em município Dili, Unidade Especial Polícia, Task Force no Polícia Trânsito, Alopatrulhamento no Auto Stop Tamassai Bairro E a sábado Calan, no domingo Calan Consegue prende motorizada Rito Nurex em Lima e viola regra trânsito Música Prende motorizada Rito Nurex em Lima e a comando Penetelha em município Dili, Unidade Especial Polícia Trânsito, Alopatrulhamento no Auto Stop João Carlos de Amém Música 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 Música